Sozinho a gente não consegue nada e se consegue não tem nem pra quem É o caminho de quem anda pela estrada sem ninguém pra conversar Mas música junta é imã que une a gente Música junta pois toda canção é corrente Sozinho eu não sou nada, com você virou a madrugada Juntos na calçada enquanto a música estiver ligada Sozinho eu não sou nada, com você virou a madrugada Juntos na calçada enquanto a música estiver ligada Sozinho eu não sou nada, com você virou a madrugada Juntos na calçada enquanto a música estiver ligada Juntos na calçada enquanto a música estiver ligada